Jesus veio para trazer acesso e não condenação. Jesus veio para julgar a morte e não a humanidade. Eu quero falar um pouco hoje sobre perspectivas. Você já parou para pensar que a forma como a gente vê, ou o ângulo de onde a gente vê, pode mudar todas as coisas? Sabe, analisando a caminhada de Jesus e o ministério dele, os maiores confrontos que ele teve foi justamente em apresentar para as pessoas uma perspectiva diferente de como Deus vê. Eu vou te dar um exemplo. Se você for analisar a forma como Jesus tratou aquela mulher adúltera, na verdade ele estava tendo acesso à mesma mulher que toda a multidão tinha também, mas a perspectiva dele era diferente. Enquanto a multidão olhava para ela com um olhar de condenação, Jesus via nela similaridade, porque Jesus veio para trazer acesso e não condenação, Jesus veio para julgar a morte e não a humanidade. Eu quero te convidar a pensar sobre outras passagens. Você já parou para pensar sobre, por exemplo, Jesus no tanque de Bethesda, ele está caminhando e existe um homem ali que a palavra diz que durante anos ficava aguardando para que pudesse experimentar o milagre. Cara, ele está há anos esperando para que alguém coloque ele sobre as águas e para que ele fosse curado. Só que Jesus chegou naquele lugar e mudou todas as coisas. Jesus chega diante dele e aquilo que ele estava aguardando durante muito tempo agora estava mais próximo do que ele imaginava. E a pergunta de Jesus é a pergunta que ele faz para mim e para você todos os dias. O que queres que eu te faça? Sabe, às vezes a gente está caminhando sobre uma perspectiva em que tudo o que a gente olha é para o problema ou para aquilo que nos condena. Quando o convite de Jesus é, olha para mim, porque em mim existe tudo aquilo que você precisa. Coloca o teu olhar em mim, porque eu sou a revelação de quem o Pai é. Você quer conhecer melhor quem o Pai é? Olhe para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida.